Música Levo a certeza de que nada do que fiz foi em vão Apenas arrisquei viver pelos meus sonhos e ideais Na vida existe coisas além de vencer e perder A cada passo novas escolhas a se fazer Em cada chance eu sorri certo de que Mais uma vez vou estar lá jogando dados Sem me importar Perder não vai me fazer parar Apenas quero me arriscar Já não tenho o que perder Nem nada pra ganhar Minha família e meu cachorro Ficaram pra trás Troquei minha vida por algumas pistas Talvez agora seja tarde Tardei demais Mas decidi viver Sem me importar Perder não vai me fazer parar Apenas quero me arriscar Já não tenho o que perder Já não tenho o que perder Nem nada pra ganhar Sem me arrepender Vou ter a certeza de que nada foi em vão E tudo que fiz Foi viver pelos meus sonhos e ideais Troquei minha vida por pessoas Bocai minha frente Cali minha vida por pessoas Gost A CIDADE NO BRASIL